Nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrastinho e nós vamos comer uma satia de picanha com uma gordurinha passada na farinha. Você tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome ela pode pagar o impostozinho. Agora você tem um outro tipo de carne, que é a carne que o povo consome, né? Frango, por exemplo. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. Você até importou o frango? Quem o pobre que sonha em comer picanha votou no Lula pra ter esta carne tão gostosa não é novidade pra ninguém. Mas parece que a picanha vai ficar um pouco mais cara a pé de pano. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Sem mais delongas, pessoal, vamos dar uma olhada aí na polêmica sobre o impostozinho na carne. Eu acho que nós temos que fazer uma diferenciação, Silvana. É o seguinte, você tem, sabe, vários tipos de carne. Você tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome ela pode pagar o impostozinho. Agora você tem um outro tipo de carne, que é a carne que o povo consome, né? Frango, por exemplo, precisa ter importo. O frango faz parte do dia a dia do povo brasileiro. O ovo faz parte do dia a dia, sabe? Então, uma carne, sabe, um músculo, uma sem, um colchão mole, sabe? Tudo isso pode ser evitado. Minhojo de picanha tem sabor de abóbora. Você viu só a pé de pano. A expectativa das pessoas era comer picanha a pé de pano. Mas o Lula, ele só falou ali em carne de frango e até em ovo. Você escutou? Agora você tem um outro tipo de carne, que é a carne que o povo consome, né? Frango, por exemplo, precisa ter importo. O frango faz parte do dia a dia do povo brasileiro. O ovo faz parte do dia a dia. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. Mas antes, o papo era outro. É verdade, pé de pano. Se a gente poder pesquisar aqui no YouTube, né? A gente consegue ver que, por exemplo, né? Este vídeo postado aqui no canal do Antagonista, há mais de um ano atrás, né? Foi lá em 28 de setembro de 2022, né? A data aparece aqui. O vídeo conta com 182 mil visualizações. Ele falava outra coisa. Vamos dar uma olhada aí. Eu falo de muita coisa, falo de economia, de fato de tudo. Tô quase que nem uma luz mercadante que nem você, Eduardo. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó. Nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrastinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. É isso que o povo entra em delírio. Porque é isso que o povo quer. Isso, 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 isso. É isso que o povo quer, pé de pano. É isso que o povo quer. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Deixem o like, compartilhem o vídeo. É isso aí, faço com o pé de pano disse, deixem o like, compartilhem o vídeo. Com o sino ativado, deixa o likeão. Deixa o likeão, deixa o likeão. Para mais pessoas ficarem sabendo, pessoal, do que foi dito aqui neste vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Acabou!